bom deixa eu mostrar aqui fala caras bem-vindos a mais um vídeo no canal John John aqui retornando com Fallout 4 deixa eu mostrar onde eu estou eu estou na cervejaria Gwyneth ela fica aqui bem acima do restaurante Gwyneth e da escola de ensino médio de South Boston e à esquerda de aqui ó do castelo vocês vierem numa linha reta para cá aqui está Diamond City e o mercado de Diamond City beleza Diamond City o mercado de Diamond Diamond City vem aqui para a direita tá aqui ó cervejaria Gwyneth e o que tem nessa cervejaria Gwyneth além dos acho que são super mutantes e bastante Mirelux quando vocês chegam cá em cima aqui nesse cantinho dentro deste baú aqui vocês vão encontrar isto o drive áptico certo tem uma missão que tem várias pessoas pedindo a vocês esse drive áptico ele tá bem aqui pelo menos um deles eu não sei quantos são a outra coisa que eu quero mostrar é que em cima desta mesa olha aqui contos de um vendedor de carne seca de junk town você tem preços melhores ao comprar de comer-se antes muito bacana né era só isso que eu queria mostrar aqui bem rapidinho e espero que quem esteja procurando se tiver quebrando a cabeça não quebre mais a sua cabeça é só vim até aqui e tudo estará bem tranquilo valeu aquele abraço e até a próxima